Pedro e Yasmin resolveram empreender juntos pela rede social e deu certo. Diversão com o dinheiro, hein? Ó, reportagem agora com eles, com o Tayhane Barros, contando a história. E depois eu converso com os dois aqui no estúdio. Juntos, eles somam mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, criando conteúdos engraçados para a internet. Nascido em Pau da Lima, em Salvador, Pau da Mata, como é conhecido, deixou a barbearia onde trabalhava para encarar o mundo virtual. E vem colhendo os frutos dos três anos de trabalho como influenciador digital. Eu já fui todas as profissionais imaginando, né? Já trabalhei com telemarketing, já trabalhei em posto de gasolina há poucos dias. E por último, né? Já antes de começar a ingressar na internet, eu trabalhava em uma barbearia, que inclusive hoje a barbearia é minha. Eu era recepcionista dessa barbearia, tomava conta e tal. E quando eu fiz amizade com as meninas, com os influenciadores, com índia, contassem as meninas, elas meio que me deram um empurrão mesmo para poder começar. Empurrão de verdade. E acabou que deu certo, graças a Deus. Eu sou grato até hoje por ter essas amizades que me empurraram mesmo, me incentivaram. A maioria dos vídeos são produzidos em casa. A desavença que resolve o seguinte, a última palavra é a minha, você não fala mais nada e aí fica todo mundo bem. É assim que resolve a desavença. Yasmin era dançarina profissional e amava mostrar os bastidores dos shows e dar dicas sobre o cabelo na internet. Em 2015, ela decidiu abandonar os palcos e se dedicar exclusivamente nas redes sociais. Eu meio que não escolhi essa profissão, essa profissão me escolheu, né? Tudo que eu fazia no Facebook, eu já fui fazer no Instagram, que era dar dicas sobre cabelo e tudo mais. E eu tinha também, como eu dançava, dançava profissionalmente em bandas, eu acabava trazendo também os bastidores de como era dançar, as viagens. Matava a curiosidade das pessoas, né? Dessa forma. E esse era o meu conteúdo, mais ou menos. Hoje, a influencer ajuda a empoderar outras mulheres com dicas de beleza, autocuidado e maternidade. E aí eu vim com o conteúdo de humor, o conteúdo das dicas também, tanto de cabelo, mulher, roupa, maquiagem, tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, é mais lifestyle, assim. Eu trago, além das dicas, o meu dia a dia, né? Dentro de casa, como eu sou mãe, aí vem um pouco da maternidade, vem Pedro, né? O lance do casal e até hoje tá dando certo. Quem também entra no clima da diversão é Dona Suca, a secretária do lar. Acabada, né? Acabada de quê? É mesmo, pode ali, mas todos sabem o que é você, você vai ficar acabada por quê. Juntos, há um ano e três meses, o casal faz planos para o futuro. Sempre pensando na casa própria, no crescimento profissional, principalmente. Tipo, a gente sempre fica empurrando, incentivando um ao outro de crescer. Vai, faz esse vídeo, vai, vai, tá tal festa, é bom pra você e tudo mais. E essa questão do crescimento é justamente pra poder trazer conforto pra nossa família, como eu havia dito. É pra trazer conforto pra nossa casa. Então, o crescimento pessoal vai trazer, querendo ou não, né? Felicidade. Que aquela conversa de que o dinheiro não traz felicidade, eu acredito que não seja verdade. E a gente tá buscando dinheiro pra realmente ser feliz pro resto da vida. E aí? Hoje é dia, vem pra cá, que hoje é dia do quadro Café com o Kazé, e eu tô com os dois aqui, roda a vinheta. Ah, eu adoro esse quadro, né? Como eu falei aqui comigo, o casal Influencer, Pedro e Yasmin, conhecidos com Peu, Peu e mim, é isso? Peu da Mata. Peu da Mata e mim, é mim também? Também. Juntos, somos mais de 300 mil seguidores, bem-vindos. Querem café? Quero. Você dança mal demais, viu? Que dança desgonçada pra aquela. Pior do que eu. Vocês são casados há quanto tempo? Deixa ela responder. Um ano e três meses. É, é melhor responder. No papel, casado mesmo? Não, nos juntamos, né? Nos juntamos e aí eu tô esperando, já pude de noivado. Por que você passou a resposta pra ela? É porque pra mim, morar junto, tá casado. Eu também acho. Não é gatinho, né? Ah, mas você quer realmente? Eu quero um casal, especializar. Tenho a de noivado já. Tem que botar no outro dedo, né? Entendeu? Agora, quem manda na casa é ela mesmo? Você fala tão grosso assim, mas quem manda é ela mesmo. Na verdade, realmente, a última palavra é a dela. Não vou usar aquela piada assim, senhor, que realmente é a última palavra dela e eu sei o problema. Me fala o seguinte, Yasmin, você parou de dançar mesmo, é isso? É, eu parei de dançar, assim, profissionalmente. Mas de vez em quando eu tava fazendo ainda uns, digamos assim, freelancer. Me chamavam de vez em quando pra dançar, eu ia dançar pra matar a vontade, porque eu amo dançar, né? Só que profissionalmente hoje eu escolhi outro lado. Você dançou em algumas bandas, você falou? Dancei no Harmonia do Samba, dancei na La Fúria, dancei em várias bandas. Mas você começou como, dançando? Comecei na escola, né? Depois eu comecei a fazer coreografias, cobrava ali, cobrava aqui pra fazer coreografia pra um e outro. E aí fui desenvolvendo, me acharam. Que bom, quem lhe achou? Foi Pedro? Também. Pedro trabalha em barbearia, você trabalha em barbearia. Tayane contou toda a história aí. Você fazia o que na barbearia? Eu era recepcionista. Eu era recepcionista dessa barbearia, meio que um gerente, porque eu tomava conta da barbearia toda. E aí, na pandemia, a barbearia ia fechar, eu assumi a barbearia, em troca dos meus direitos trabalhistas. Ameacei. Ou me dá, ou vai sobrar na justiça. Peraí, peraí, você botou a barbearia no pau? Não botei não. Falei, não. Ah, a barbearia vai fechar. Ah, tá. É, a barbearia de meu irmão. Vai fechar. Ah, de seu irmão, tudo em casa. Mas independente. Vai fechar, eu falei, ó, o certo é vir pra mim, porque você não tem dinheiro pra poder pagar. E direito é direito, né? Aí ele é, então fica. Aí, tá lá até hoje. A gente fechou de um lugar, tá abrindo em outro, reformando, na verdade. Sim. E... Mas me explica, você já era influenciador, influenciador, antes, separados, como é que nasceu isso aí? Não. Ela já trabalhava, já com a internet, inclusive ela era influenciadora antes de eu conhecer. E eu fui há pouco tempo, consideravelmente, uns dois anos aproximadamente, por um empurrão de meus amigos. Empurrão mesmo, eles meio que forçaram, forçaram, forçaram. Eu ficava, ó, você é bom nisso, você é bom nisso, você é bom nisso, com uma coisa que eu não acredito. E aí, começava a postar todo, toda vez que a gente tava junto, postava, postava, postava. E nessa aí, foi fluindo. Vocês se conheceram como, os dois? Ah, foi de uma festa. Não foi pela internet, não? Não, não. Foi uma festa de influenciador. Mas foi uma festa de influenciador. Mas você já conhecia o trabalho dele e ele, o seu trabalho? Não. Eu não acompanhava ele, não. Eu acompanhava todo o grupo que andava com ele, mas ele eu não acompanhava, não. Ele, eu já não sei se me acompanhava. Ele tocou a boca e não gostava. Não gostava do trabalho dele, é isso? Não, eu só não conhecia ele. Não conhecia. E como é que funciona a parceria hoje, por exemplo? Hoje? A gente mostrou alguns vídeos aí. Vamos mostrar novamente algumas postagens, né? Vamos ver essa postagem, por exemplo, de Yasmin. Esse aí, meu irmão, você teve coragem, viu? Coragem. Você é louco. Esse é o estilo de dança antigo. É esse aí? É isso, na época das boas bandas de pagode, né? Das antigas. A sua filhinha, né? Rapaz! Aí é você dando dicas de moda, né, Yasmin? Isso, isso, isso. São dois momentos. O momento mais engraçado que você faz com sua filha... Como é o nome dela? Maria Eduarda. Maria Eduarda com Maria Eduarda e com o Peu, né? Isso. E aí tem também a dica de moda que você dá. Sim, é um pouco de cada coisa, né? É um mix no meu Instagram. Como é que vocês acordam fazendo isso? Como é que é o dia a dia de vocês dois, por exemplo? Tem um roteiro, tem um planejamento, vocês sabem... Hoje faz parte, o Bom Dia Bahia, claro, faz parte do roteiro de vocês. Cadê meu celular? Vou seguir vocês. Vocês vão me seguir, claro. Já seguimos. Já seguimos aqui. Então, eu vou seguir de volta os dois. E mais tarde, vocês vão... Já tem todo o roteiro. Fim de semana faz o quê? Tem todo o estudo de horário de postagem, tá bem? É isso? Ó, horário de postagem tem realmente um estudo pra feed, né? Mas pra stories, que é dia a dia, a gente já acorda, já desembala ali rapidinho. É mais o dia a dia mesmo, só que a gente... Esse daqui mesmo, toque de humor o tempo todo e a gente desenvolve. A galera gosta de acompanhar da hora que você acorda. Ainda tem a cobrança, porque se você acorda à tarde, eles vão lá no direct te chamar. Tá fazendo o quê que não tá trabalhando? Tá fazendo o quê que não colocou a cara ainda? E aí você... E como é que funciona a parte financeira, né? É a chamada, como se fala, arroba, né? Sim, é, arroba. Arroba. São parcerias que vocês fazem ou rola dinheiro mesmo? Não, tem que rolar dinheiro, trabalha com... Ah, é? É, se a gente se sustenta com isso. E aí, existe uma tabela de preço, isso é tudo tabelado, a quantidade de stories, o tipo de publicação que vai fazer, se é no history, se é no feed, se é uma foto no feed, se é um reels, um vídeo que a gente grava, tudo isso aí vai alterando o valor. E aí é assim que a gente vai... Como é que funciona a tabela de preço? Que tipo de... Porque foi Faleta que teve aqui, Faleta me deu uma dura danada, conhece Faleta? Conheço. Foi porque eu falei, você viaja... Eu falei, não, eu não viajo, viaja, passagem custa dinheiro. Viaja mesmo. Passagem custa dinheiro. Viaja. Faleta viaja muito. Faleta é legal? É bom, né? É, gente boa demais. Estava até perguntando da vestimenta, que eu não cheguei a ver, mas mandaram o vídeo, mas eu não assisti tudo, para eu saber a roupa que ele fez, se eu comportar. Aí Faleta foi para a Disney, foi para a França, eu falei, levou gente, não levou não, mas levou, foram pessoas com ele. E, bom, de qualquer maneira, ele ajudou, né, Faleta? Como é que funciona essa tabela de preço? Que tipo de coisa a gente pode contratar para que vocês façam, por exemplo? São publicidade em geral, por exemplo, você quer anunciar a sua loja de roupa, uma loja de calçado, a gente pode ter, a gente tem a possibilidade de enviar para a nossa casa a gente fazer, ou tem a possibilidade que é melhor, a gente vai até a loja da pessoa, mostra tudo na loja, experimenta os produtos, mostra como chega, tudo, tudo detalhadamente. Aí é um valor, para chegar na nossa casa, a gente fazer para a nossa própria casa é outro. É outro valor. Se for uma foto, é outro. Se for um vídeo mais complexo, e aí vai. Tá bom, então. Obrigado a vocês, sucesso aí. Bora ver mais um vídeo deles aí, Renata? Bota aí mais uma postagem. Aí, Yasmin com Maria Eduarda. Maria Eduarda. Cadê ela? Ela está escondida. Será que vai seguir seus passos? Será? É capaz, hein? Obrigado, sucesso aos dois, tá bom? Muito. Pode continuar tomando café, tem bolo. Tem uva aqui também. Tem uva aqui também. Tem uvinho frito, se quiser. Peraí, casa. Que é isso? Com tapioca. Com a fêmea de 4 e meia. Quer não? Não, estou tranquilo aqui. Tem tudo, vou seguir vocês, vou me divertir. É isso, a gente tem que se divertir também. Tem que ter cuidado em rede social. Eu falei no início do programa, rede social, que algumas pessoas postam coisas assim, desnecessárias, fake news, não é o caso de vocês. E vocês sabem disso, claro. Com certeza. É uma ferramenta extremamente importante. Pode ser uma arma, né? Contra as pessoas ou a favor das pessoas. Então, tem que usar com inteligência. Porque já está dizendo, influência, né? A gente influencia as pessoas a coisas e tem que ser, claro, coisas positivas. E voltando ao começo, então, você espera casar com o Pedro mesmo? Claro, eu estou esperando. Não, vai rolar. Vai rolar, estou guardando esse dinheiro aí. O bicho pegou, você é doido. Beijo para você. Vou ficar aqui tomando café. Beijão.